Uma outra questão agora também fundamental em relação aos bebês, que música colocar para o bebê dormir, como tocar, como reproduzir essa música, isso é muito importante. Então eu andei pesquisando bastante e encontrei coisas muito interessantes, alguns achados de alguns pesquisadores americanos que tem apontado o que? Tem apontado para algumas músicas folclóricas e como elas devem ser executadas. Nos Estados Unidos, a música que é muito tocada e que possui a maior eficácia, segundo as pesquisas, é mais ou menos a seguinte, o tom tem que ser um tom bem grave. Com o bebê no colo... Eu estou cantando um pouquinho num tom alto, com volume alto. Aliás, eu acho que tem que ser num volume... eu me exagerei um pouco. Tem que ser num volume bem mais baixo, porque desse jeito você pode ou deixar a criança surda ou com trauma para o resto da vida. Tem que ser num volume calmo, mais baixo. Isso era somente para vocês entenderem a estrutura. É, estranho, parece muito simples, mas a criança gosta de coisa muito simples sim. Criança gosta de teletubbies. A teletubbies foi feito, foi todo moldado e criado cientificamente para a molecada gostar. Eu lembro uma vez em família, todo mundo deu um presente sofisticado para a molecada e tal, e eu dei aquela moeba, a geleca. E a molecada deixou os brinquedos caros, sofisticados de lado, para brincar com a geleca. Agora é engraçado o nome desse brinquedo, né? Amoeba, ameba. É, a molecada deixa de brincar com um carrinho de controle remoto para brincar com um briga. Então é mais ou menos assim, a criança acaba nos surpreendendo, porque ela prefere essa coisa muito mais simples do que a gente imagina. E nos Estados Unidos, como é que é muito comumente chamado esse lararirarará? Larry Music. E que para o Brasil, foram descobrir, há também um correspondente do Brasil, e que não é lararari, lararará, 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 lararará. Não é assim, era um lararari, vou fazer o tom, desculpe, mais ou menos assim. Lararari, lararari. Você tem que fazer um tom grave, tem que balançar junto, tá? Ixi, é o bebê chorado, nossa senhora. Veja bem, não é lararari, larararirarará. Não tem o lararirarilalá. É só lararari mesmo, gente. Não tem o larariralá, lalá. Não tem nada disso, é lararari, lararari. E deixa a criança no gostinho do quero mais, porque o lá, 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 ela vai sozinha para isso. Ela vai para a terra do lá, 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 e lá ela dorme, dorme profundamente e fica. Vocês nunca ouviram falar da terra do lá, 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 da terra do lararilalá, larará? Nunca ouviram falar? É, é um local assim, todo colorido, todo suave, cheio de fofura, onde os bebês dormem o dia inteiro. E é interessante, gente, porque essa também é do folclore brasileiro. Os folclores parecem que se comunicam, né? Essa coisa meio do inconsciente coletivo e tal, se comunicam. E no folclore brasileiro, quem popularizou muito, foi uma grande compositora, de música infantil, Leninha Lopes, século XIX, não me lembro bem. E ela que trouxe, ela é mais ou menos uma Chiquinha Gonzaga para criança, para bebê. Grande Leninha Lopes. Acessem a Wikipedia aí e conheçam um pouco da história dela. Por hoje é isso, meus amigos. Obrigado, valeu, até a próxima. E bom soninho para vocês e seus filhotes. Lá 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 Larari, larara, larari, larara, larari, larara.